Eu não consigo lhe entender, meu grande amor Você me abraça, me amassa e me faz carinho Quando percebe que estou louco de desejo Você se afasta, me deixando tão sozinho Você se afasta, me deixando tão sozinho Fique comigo pelo menos uma noite Quero fazer você feliz como ninguém Deixa eu te amar pelo menos uma vez Não tenha medo, não vou contar pra ninguém Não tenha medo, não vou contar pra ninguém Você está amando o outro, estou sabendo Seu coração não pode ser dividido Mas eu aceito morar no cantinho dele Mesmo que seja pra te amar sempre escondido Mesmo que seja pra te amar sempre escondido Não tenha medo, não vou contar pra ninguém Mesmo que seja pra te amar sempre escondido Você mexeu comigo, você me ensinou te amar Seu olhar atraente me deixou fascinado Nosso amor começou como uma brincadeira Acabou ficando sério, estamos apaixonados Em uma noite linda de lua e céu estrelado Com uma brisa lentamente você chegou de macio Com um olhar de sedução foi de mim se aproximando Me abraçando e me entregando Seu amor e seus carinhos O amor acontece à primeira vista Em nosso primeiro encontro ficamos namorados Você é a mulher que eu sempre sonhei Você é meu grande amor Sou seu eterno apaixonado Você é a mulher que eu sempre sonhei Você é a mulher que eu sempre sonhei Você é meu grande amor Sou seu eterno apaixonado Amor e 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 seu eterno apaixonado Você é mulher, dama da noite Atraente, perfumada Faz ponto nas avenidas Todas as noites você sai Vendendo seu lindo corpo Tentando ganhar a vida Transa com um e com o outro Anda de braços em braços Seu corpo já está cansado Seu sorriso é muito triste Eu vejo seus lindos olhos Seu coração magoado O amor é lindo O amor é maravilhoso Quando são dois Corações apaixonados Deixa esta vida De amargura e sofrimento Quero te amar Não importa o seu passado Seu coração magoado Seu coração magoado Seu coração magoado Seu coração magoado courses Seu coração magoado Precisamos conversar, estou louco pra te ver Volte meu amor, não posso ficar longe de você Juramentos que fizemos não podem ficar em vão Você é meu grande amor, sou sua grande paixão Juramentos que fizemos não podem ficar em vão Você é meu grande amor, sou sua grande paixão Minha vida está vazia, só me resta solidão Está me matando aos poucos a dor da separação Depois que você partiu, nada pra me faz sentido Vivendo sem teus carinhos, sou um pássaro ferido Depois que você partiu, nada pra me faz sentido Vivendo sem teus carinhos, sou um pássaro ferido Nosso amor é tão bonito, não pode chegar ao fim Te amo e você me ama, pode acreditar em mim Sou o seu apaixonado, você é meu grande amor Vamos seguir nossa estrada, tão linda e cheia de flor Sou o seu apaixonado, você é meu grande amor Vamos seguir nossa estrada, tão linda e cheia de flor Eu não esqueço que durante muitos anos Fomos felizes, fomos dois apaixonados Até pensei que fosse puro e para sempre O nosso amor, mas eu estava enganado Até pensei que fosse puro e para sempre O nosso amor, mas eu estava enganado Você mudou e começou a brigar comigo Nosso romance pouco a pouco teve fim Não suportando tantas brigas sem motivos Saí de casa pra tentar novos caminhos Não suportando tantas brigas sem motivos Saí de casa pra tentar novos caminhos Sei que você vive falando que não presto Não é verdade, sofri muito em suas mãos Não é possível que você não percebeu Que brincou muito com meu pobre coração Não é possível que você não percebeu Que brincou muito com meu pobre coração De hoje em diante, por favor, me deixe em paz Entre nós dois está tudo terminado Você é livre, pode amar outra pessoa Não perca tempo lembrando nosso passado Você é livre, pode amar outra pessoa Não perca tempo lembrando nosso passado Eu toquei pela cidade A minha felicidade E fico lá no sertão Quase morro de saudade Pra minha infelicidade Vendi minha criação Só restou um pelozinho Pelado e pequenininho Eu trouxe no alçapão O sacrifício valeu Agora o bicho crescendo Tá preso no gaiolão Tá preso no gaiolão Meu peru era pequeno Pouco a pouco foi crescendo Agora ficou grandão Eu nunca dei confiança Mas a minha vizinhança Gosta de passar a mão Na cabeça do bichinho Estão fazendo carinho Pra ele ficar doidão Tá todo mundo querendo Mas eu não dou e nem vendo Meu peru de estimação Meu peru de estimação O tempo vai se passando Meu peru vai aumentando Não dá pra ficar em casa Quando é de madrugada O bicho da gagalhada Sapateia e bate asa Alguns vizinhos reclamam Levanto de minha cama Boto o bicho pra dormir Mando ele calar o bico Quando ele não cala Eu fico mais bravo do que um siri Mais bravo do que um siri Eu fico mais bravo do que um siri Eu fico mais bravo do que um siri Eu fico mais bravo do que um siri Seu ciúme estou mentiu Fez muito a gente brigar Um dia perdi a calma Resolvi te abandonar Depois que nos separamos Consegui compreender Que não amo mais ninguém Só consigo amar você Você tenta me esquecer Nos braços de outro alguém Nos braços de outra mulher Tendo-lhe esquecer também Mas isto não é possível Nosso amor criou raízes Vivendo longe um do outro Não podemos ser felizes Eu tenho toda a certeza Que você não me esquece É por mim que você vive Loucamente apaixonada Sem você não sou ninguém Serei sempre um homem triste Vivendo sem teus carinhos Meu mundo não vale nada Eu sou ninguém Por aí tem muitos homens Quando ele está no rio pegando peixe na loca A mulher está numa boa segurando na minhoca Quando ele está pegando trinca-ferro no cerrado A mulher está segurando o passarinho do Ricardo Quando ele está no rio pegando peixe na loca A mulher está numa boa segurando na minhoca Quando ele está pegando trinca-ferro no cerrado A mulher está segurando o passarinho do Ricardo A mulher muito carente de amor e de carinho Pede pra ele ficar, mas ele sai de macio Ele diz eu vou pescar no riacho do vizinho Depois de pegar o peixe vou pegar o passarinho Quando ele está no rio pegando peixe na loca A mulher está numa boa segurando na minhoca Quando ele está pegando trinca-ferro no cerrado A mulher está segurando o passarinho do Ricardo Quando ele está no rio pegando peixe na loca A mulher está numa boa segurando na minhoca Quando ele está pegando trinca-ferro no cerrado A mulher está segurando o passarinho do Ricardo A mulher está segurando no cerrado Cuidado meus companheiros com a Sandra Maglicela Fiz um trabalho pra ela, levei um grande galote Eu fui fazer a cobrança, ela ficou perigosa Que nem cobra venenosa na hora de dar o bote Que nem cobra venenosa na hora de dar o bote A maior cara de pau, ela me disse não pago Nem se me fizer afago, a minha palavra é quente Dinheiro tenho sobrando, não pago porque não quero Te mando pro cemitério, se me cobra novamente Te mando pro cemitério, se me cobra novamente Meu Deus, o que finge errado, sou um pobre marceneiro Pra ganhar o meu dinheiro, tomo em conta de faca O que ela fez comigo foi um chute na canela Batizei a Maglicela por maldita jararaca 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 Namorei com a Maria, filha do Severino Ele marcou casamento para a festa do divino Falei pra ele, desse jeito assim não dá Só posso me casar na colheta do pepino Maria disse, meu chuchu está plantado O terreno está molhado com água da lagoa É uma boa produção, vai aumentar Se plantar o seu pepino antes do chuchu brotar A Maria me ajudou a preparar o meu terreno Quando planta em meu pepino, seu chuchu estava nascendo Estou feliz, a plantação está bacana Seu chuchu está florando, meu pepino está crescendo Quando ela deu meu pepino, ela diz Amor, estou feliz, quero experimentar Eu digo a ela, cuide bem de seu chuchu Só vamos fazer salada quando a gente se casar Quando vou na casa dela, ela me fala Está perto, está dando tudo certo Logo nós vamos nos casar Mas tenho medo na colheta do produto Se chuchu derrubar o preço, o pepino pode baixar Eu digo a ela, isso é um pração, meu bem Quanto mais chuchu dá preço, o pepino sobe também Nós dois casando vai aparecer menino Tem chuchu e tem pepino, vamos viver muito bem Nós dois casando vai aparecer menino Tem chuchu e tem pepino, vamos viver muito bem Nós dois casando vai aparecer menino Tem chuchu e tem pepino, vamos viver muito bem Mas dois casando vai aparecer Calango, tango, gosto de calanguear Nunca vi dançar calango sem o corpo balançar Calango, tango, gosto de calanguear Nunca vi dançar calango sem o corpo balançar Calango foi do pagode, lagartixa tava lá Lagartixa convidou o calango para dançar Convidou o calango para dançar Dentro de poucos minutos começaram a namorar Começaram a namorar Dentro de poucos minutos começaram a namorar Na volta da meia-noite o calango quis furufar Meia-noite o calango quis furufar Lagartixa pulou fora e mandou o calango parar Mandou o calango parar Calango, tu fica quieto pra coisa não complicar Tu fica quieto pra coisa não complicar Pra fazer um calanguinho primeiro tem que casar Primeiro tem que casar Calango, tango, gosto de calanguear Nunca vi dançar calango sem o corpo balançar Calango, tango, gosto de calanguear Nunca vi dançar calango sem o corpo balançar Convidou o calango哇 Nunca vi dançar calango sem o corpo balançar Eu tenho um amigo por nome de Edu Dono de um restaurante no Rio Grande do Sul Ele precisa de gente pra trabalhar Só o alho pra descascar tem mais de uma tonelada Você é amigo que está desempregado Há muito tempo parado e não está fazendo nada Vá pra casa do Edu, cascaralho Trabalhando com o bebê Você vai ganhar dinheiro e a vida vai melhorar Vá pra casa do Edu, cascaralho Eu não vou porque não posso Mas é bom esse negócio e é cheiroso pra danar Você é meu querido amigo que perdeu o seu emprego Está perdendo o sossego, não fique em desuspeito Não perca tempo, pegue logo esse trabalho Vai correndo, cascaralho Lá na sessão de tempero Quem tem coragem acorda de manhã cedo Encara coisa sem medo e logo acostuma com cheiro Vá pra casa do Edu, cascaralho Trabalhando com o bebê Você vai ganhar dinheiro e a vida vai melhorar Vá pra casa do Edu, cascaralho Eu não vou porque não posso Mas é bom esse negócio e é cheiroso pra danar Você vai ganhar dinheiro e a vida vai melhorar Você vai ganhar dinheiro e oellen do Edu Mas é seu acabamento A gente vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro Vá pra casa do Edu